Olá gente, eu estou aqui com o Fernando, meu amigo, para a gente poder discutir um pouco mais a questão do sucesso, o que é sucesso para a gente e ele vai dar a versão dele de sucesso, vamos ver o quanto isso colabora com a nossa pesquisa, tudo bem? Fer, então para você, o que é sucesso? Olá pessoal, sucesso para mim é atingir ou caminhar na direção do meu propósito. Eu estabeleci para a minha vida, o meu propósito mais importante é a família. Então, tudo que eu faço, o primeiro critério é se isso vai em direção da minha família, se isso vai provocar a estabilidade da minha família, se isso vai ajudar os meus filhos, se vai servir como exemplo para outras gerações. Numa segunda dimensão, é a minha contribuição para a sociedade. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz, mas ser feliz implica em você assumir responsabilidades perante a sociedade, perante a comunidade, perante a empresa. Então, se eu estou atuando em prol da sociedade, se eu estou conseguindo contribuir, eu estou dando mais um passo na direção do meu sucesso. Ok, Fer, muito obrigada.